Os Cavaleiros de Bronze despertam uma vez mais em nome de Atena, e trajam as novas armaduras que renasceram com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, graças a Mu de Ares e Ludin de Escultor. Chegou a hora da batalha final contra as Horas, os mais poderosos guerreiros de Cronos, o Deus do Tempo, que conspira para derrubar o grande Zeus e todos os deuses do Monte Olimpo. O Fialtis de Tatanka, o invencível gigante, trava um combate mortal contra a senha Shiryu e Yoga. Istrid e Valkyrie, a guerreira que carrega um profundo ódio, luta contra Shun. Eles precisam levar a armadura de Andrômeda para Cronos. Assim, seu mestre descobrirá o grande segredo de suas correntes. Dessa forma, poderá libertar Prometeu para a batalha contra os Olimpianos, os Senhores do Universo. Oi amigos, sou o Diego Maril, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Senseiha. Agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Senseiha Time Odyssey, volume 2, Shun e a Corrente da Memória, penúltima parte. Em Jamiel, Seiya Shiryu e Yoga continuam a batalha contra o Fialtis de Tatanka, a décima hora de Cronos. Sei irá fazer com que o súdito do Deus do Tempo conheça o poder dos Cavaleiros de Atena. Meteoro de Pegasus! A chuva de estrelas cadentes atinge a vestimenta da hora, a aura. Mas o Fialtis acha muita ingenuidade esperar que ele seja derrotado apenas golpeando suas pernas. Porém, sem a ver que ele está enganado. Afinal, não mirou em suas pernas, mas sim na micropoeira do tempo que as rodeia. Agora não estão mais nela para absorver o ataque de gelo de cisne. Pó de diamante! Os pés, as pernas e a cintura do Guerreiro do Tempo são completamente congelados pelo gelo do golpe de Yoga. O Fialtis impressiona, mas alerta que seria melhor se o Cavaleiro bloqueasse seus braços. Mas cisne revela que é justamente o contrário. São as pernas dele que precisam imobilizar. Shiryu percebeu que antes de lançar o ataque, o Fialtis bate o pé no chão. Gerando vibrações para poder antecipar os mais leves movimentos de seus oponentes para poder atingi-los com eficácia. Agora não poderá mais prever um turbilhão como o de Shiryu. Valera do Dragão! O ataque combinado dos Cavaleiros de Atena consegue finalmente atingir e quebrar a invencibilidade do inimigo a serviço de Kronos. Uma grande explosão ocorre diante do Palácio de Mu. Seiya e Yogisiryu caem. E que está preocupado com seus amigos. Mu explica que seus ataques exigiram muita energia. E caíram no coma que despertaram temporariamente para lutar nesta batalha. Eles devem tomar cuidado pois o Fialtis ainda está de pé. Muito ferido não pode acreditar que ele, o gigante de Tatanka, tenha sido reduzido a nada por três Cavaleiros de Bronze. Mas ele não pode permitir que oponentes tão medíocres interfiram nos planos de seu deus. O Fialtis não tem o direito de morrer antes de ajudar Kronos a derrotar todos os deuses do Olimpo. A hora ataca! Choque de Titã! Entretanto, seu punho é bloqueado por uma barreira que protege Seiya. Parece ser a muralha criada por Ares. Mu revela que ele está certo. Ele não se preocupou com aquela luta enquanto a vida de Atena não estava em perigo. Mas agora que conhece as verdadeiras intenções de Kronos, o deus de Ophialtis é seu dever intervir. Tatanka se enfurece. Já destruiu a muralha de cristal uma vez. E previne Mu que pode fazê-lo novamente sem dificuldade. Contudo, Mu desta vez está levitando. Assim, Ophialtis não será capaz de quebrar as fundações. Além disso, não pode mais antecipar seus movimentos se ele não estiver com os pés no solo. Mu garante ao Ophialtis que esta luta acabou. O gigante não aceita a derrota iminente. Extinção Estelar! O golpe de Mu de Ares finalmente destrói a aura. E derrota Ophialtis de Tatanka. Kikilo, de índia escultor, observa o corpo do inimigo desaparecer completamente. Mu imagina que o brilho vermelho que percorre o céu. Seja sua alma indo se juntar a seus ancestrais no além. Kiki está muito preocupado com Shun. Mas Mu diz a seu jovem discípulo para se concentrar. Assim, poderá sentir seu cosmo ainda vivo para lutar no pé daquela montanha. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva. Link na descrição. No fundo do abismo, Istri de Valkyrie a segunda hora vê que o gigante de Tatanka encontrou a morte. Então caberá a ela levar a armadura de Andrômeda para seu mestre. Shun avisa que não entregará gentilmente sua vestimenta. Não deve subestimá-lo. Mas ela irá levá-la assim que retirá-la diretamente de seu corpo sem vida. A guerreira do tempo ataca o cavaleiro. Shun se defende. Defesa circular! O golpe de Valkyrie com a espada apenas destrói um dos esqueletos do local. Shun lamenta desapontar a inimiga. Avisando que será necessário mais do que uma espada para derrotá-lo. Ela não tem dúvidas que é realmente surpreendente o poder da corrente. E entende porque despertou o interesse de seu mestre. A espiral defensiva é impressionante. E consegue ver que a outra ponta está preparada para atacá-la. Em seus pensamentos, Shun sente que ela tem razão. Sua corrente está agitada e se movimentando intensamente. Está com dificuldade para contê-la. Essa é a prova que sua oponente emana um profundo ódio. Mesmo que esse sentimento não pareça ser direcionado totalmente contra Shun. Além disso, seu cosmo lhe parece familiar. Ele sobrepõe como uma fragrância poderosa. Cobrindo o cheiro da morte daquele cemitério das armaduras. Como um perfume de rosas. Shun não acredita que isso seja possível. Istri ergue sua espada. Chegou o momento de lutarem de verdade. A inimiga reluzente desfere. A blepecia da rosa de cristal. Shun não permitirá que isso ocorra e ataca ao mesmo tempo com a nebulosa. Corrente de Andrômeda. A máscara da Valkyria voa pelos ares. Shun é atingido pelo ataque da poderosa adversária Kai. Istri continua de pé e vê que o cavaleiro deveria agradecer a sua nova armadura. Sem ela, já teria sido destruído pelas pétalas de cristal. Andrômeda não tem mais dúvidas. Já sentiu antes esse perfume que vem do cosmo dela. É a rosa diabólica real de Afrodite. Istri revela que é exatamente isso. Ele é seu irmão, aquele que Shun tirou a vida. Andrômeda está perplexo. Compreende agora o ódio e o desejo de vingar seu irmão Afrodite. Porém, a hora vê que o cavaleiro está enganado. Não deseja vingá-lo. Não foi até lá para enfrentar Andrômeda para vingar. Mas para provar a toda a terra o quanto ela é superior. Istri odeia Afrodite de todo o seu coração. Ele roubou sua vida. Nascidos em uma família da nobreza sueca. Cresceram em uma mansão coberta pela neve. Rodeados por lendas nórdicas, sepletas de heróis, dragões e valquírias. Ela era mais velha, mas como herdeiro, seu irmão foi quem recebeu toda a atenção. Foi elogiado por seu pai. Enquanto ela, foi constantemente criticada por suas atividades de garotos ao lado de seu lado rebelde. Ainda assim, ela o superou em todas as áreas. Como o combate que foram treinados incansavelmente desde muito jovens. Até a manutenção do Jardim de Rosas. Que era a tradição da família. Istri se saiu melhor. Graças a seu irradiante cosmo como o sol. A beleza de suas rosas superou e muito as de seu irmão. Todos a escolheram para se tornar o novo cavaleiro de ouro de peixes. Como foi seu ancestral Cardinale. Todos, exceto seu pai. Ela entendeu naquele dia quando ele recebeu o cavaleiro Aioros. Conforme combinado. Ele foi até a mansão encontrar a criança destinada a se tornar o próximo cavaleiro de ouro de peixes. Seu pai se sentiu honrado ao lhe confiar seu filho Afrodite. Que ainda não havia completado nem oito anos. Mas tinha um potencial incrível. Não tinha dúvidas que ele cumpriria essa tarefa. Aioros não duvidou do potencial de Afrodite. Mas sua intuição lhe disse que a filha seria a melhor candidata. Raramente sentiu um cosmo em alguém tão jovem. O pai lamenta. Mas só permitirá que Aioros parta com seu filho. Ninguém mais. Somente ele terá o direito de se tornar um cavaleiro. Istri até ouvir essas palavras de seu pai. Compreendeu que sua esperança e seus esforços são inúteis. Diante das leis tradicionais de sua família e seu arcaico pai. Movida pela raiva não conseguiu ouvir mais nada. E acabou deixando aquele lugar. Abandonou imediatamente seus pais, seu castelo e seu irmão mais novo. Queimou até mesmo o jardim de rosas por vingança. A última imagem que guarda naquela noite é o sorriso de seu irmão. Muito feliz por herdar a posição de prestígio que ela merecia. Istri diz a Shun que se ela tivesse nascido homem teria sido respeitada. Mas a Afrodite lhe foi oferecido tudo. Andrômeda entende que ela de fato foi injustiçada. Mas acredita que seu irmão também não podia fazer nada. Ela poderia se tornar uma amazona de Atena. Mas teria de usar uma máscara. Contudo se recusa a esconder seu rosto. Ao menos sob as ordens de Cronos. Pode sentir o vento em seu rosto sendo banhado pela luz como uma valquíria. Assim como a aura que ele moldou para ela. Tudo o que ela precisa fazer é eliminar Andrômeda. Para provar o quanto é superior a seu irmão. Istri ataca novamente com a espada. O cavaleiro eleva seu poder dizendo que ela ainda não o derrotou e lança. Corrente nebulosa! Istri se impressiona. Não entende o que está acontecendo. O fluxo do ar bloqueou suas pernas e paralisa seus movimentos. Andrômeda alerta que pode aumentar a intensidade como desejar. Até provocar um verdadeiro tornado. Mas seu objetivo não é levá-la à morte. Então pede por favor que ela desista. Do contrário, será levada pela tempestade nebulosa. Shun se impressiona com o olhar de Istri. Ele cessa o ataque. Não pode fazê-lo. A guerreira pergunta o que está fazendo. Não sabe por que o cavaleiro está se contendo. Shun abaixa sua cabeça em silêncio. Ele conta que já atingiu o irmão dela com esse mesmo golpe. Desistiu de usá-lo contra ela. Prefere tentar convencê-la do que derrotá-la. Istri acredita que Shun está completamente louco. Está evitando atacar em nome de um irmão que ela odeia profundamente. Andrômeda revela que ela está errada. Istri não odeia Afrodite. Ele conhece bem esse olhar. É o mesmo olhar que Ik tinha quando retornou da ilha da rainha da morte. Mas esse ódio ardente é apenas uma ilusão. Uma couraça que esconde o profundo amor que ele sempre teve por Shun. O cavaleiro não tem dúvidas que ela ainda ama Afrodite. E é por isso que se recusa a tomar sua vida. Valkyria não quer ouvi-lo. Já considera um homem morto. Aurora deslumbrante! Shun recebe o poderoso ataque e sua corrente se racha. Ele cai no solo gravemente ferido jorrando sangue. Istri fala que Andrômeda deveria ter derrotado ela quando teve a chance. Agora esse amor fraterno se tornou apenas uma poça de sangue. O sangue de Andrômeda. Começa a chover em Jamiel. Shun está ferido e seu sangue toca as correntes rachadas de sua armadura. No próximo capítulo. Qual será o verdadeiro segredo da corrente de Andrômeda? A batalha decisiva entre Shun e Istri chega a seu clímax. Cronos conseguirá libertar Prometeu para ajudá-lo em sua vingança contra os deuses do Monte Olimpo. Não perca o último vídeo de Saint Seiya Time Odyssey em primeira mão no canal com minha tradução exclusiva. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades. E o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe e comenta a hashtag Afrodite. Muito obrigado! Manda esse vídeo para o seu amigo, fã de Cavaleiros.